As regras do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, serão alteradas. A ideia do Ministério da Educação é evitar fraudes, como a escolha pelas instituições de ensino superior dos melhores alunos para fazer a prova. A mudança básica é que todos os alunos concluintes do semestre em que a prova é feita, por exemplo, esse semestre, e do próximo semestre terão que fazer a prova. Portanto, tentar adiar a formatura de um estudante para melhorar o desempenho não vai ser permitido. Nós queremos que todos eles façam para a gente ter a verdadeira avaliação de cada instituição.